Após mais de 100 dias sem chuva em Goiás, a preocupação é com o abastecimento de água. A intensificação do período de estiagem em Goiás provoca um aumento considerável do consumo de água entre os meses de julho e outubro. E o desabastecimento de algumas regiões costuma ser comum. Para este ano, contudo, a Saneágua afirma que o fornecimento está garantido, pois o volume e a vazão dos reservatórios estão melhores que os registrados no mesmo período do ano passado. O reservatório do João Leite, que é um grande reservatório, ele está completamente cheio. O rio Meia Ponte, que é o outro sistema de abastecimento, ou seja, aqui nós temos o Meia Ponte e o João Leite. O Meia Ponte, para ter uma ideia, ele está hoje com o dobro de vazão comparado à mesma data em 2019. Então, essa situação é bem melhor. Em todo o país, de acordo com o Instituto Trata Brasil, a média de desperdício de água potável durante o processo de distribuição para as nossas casas chega a quase 40% do volume total disponível. Segundo a Saneago, algumas obras já concluídas têm conseguido reduzir essas perdas aqui no Estado. Ao longo da estiagem do ano passado, quando terminou, a gente já entrou novamente fazendo uma série de melhorias operacionais nos sistemas, reduzindo perdas. Muitos sabem que boa parte da água tratada no Brasil todo, na hora de distribuir, ou seja, depois que pega essa água lá no manancial, trata, na hora que vai distribuir, mandar para as residências, para o comércio e tal, a média nacional, para vocês terem uma ideia, é de em torno de quase 40% é perdida. Aqui em Goiás, nós temos o menor índice de perdas do Brasil, ou seja, o melhor, mesmo assim em torno de 28%, que ainda é alta. Então, nós estamos num trabalho muito forte de redução de perdas, diminuição de pressão em todas as redes, fazendo novas conexões. A gente foi feito pela Saneágua, interligação do sistema Mauro Borges, ou seja, do João Leite com meia ponte, porque um tem água reservada, tem um reservatório, outro não tem. Sete horas e 38 minutos e para falar sobre este período de estiagem e outros efeitos, a repórter Edriza Borges está agora ao vivo com a analista ambiental Juscelino Senna Filho. Edriza, é com você. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Pois é, hoje já são 116 dias sem chuva, uma secura que a gente sente literalmente na pele, sem falar do calorão. Tem hora que parece que tem um sol para cada pessoa. Aqui ao meu lado, Juscelino. Juscelino, por que a gente percebe que a cada ano esse período ele se estende? Bom dia para você. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Bom, a cada dia que tem se passado e com as atividades antrópicas, atividades humanas, a gente percebe que a natureza é muito dinâmica. Então, acontece queimada lá em cima, acontece outros eventos em outros países. Então, a gente acha que às vezes só localmente que se agrava, mas não, tem um efeito global, várias das atividades que o ser humano está desenvolvendo. O que a sociedade, as empresas, o governo pode fazer para contribuir para que esteja um abastecimento mais seguro, digamos? Nossa legislação ambiental é muito boa, inclusive serve de exemplo para vários locais. Agora, nós precisamos aplicar a fundo essa legislação e, claro, ampliar as iniciativas que já têm sido feitas. Tem postos de recargas em praças, como tem sido feito aqui em Goiânia. Tem uma série de projetos ambientais que visam, por exemplo, no caso da água, armazenar água de chuva. Organizações que podem utilizar a água de acondicionado, quando tem muitos aparelhos de acondicionado, dá para direcionar isso e reaproveitar essa água. Empresas que usam muito a água de lavar jato, essa coisa toda, dá para fazer um ciclo fechado, que dá para reutilizar essa água. E, claro, a população também, dá para, nos hábitos diários, pensar mais consciente, ter um pingo de consciência, como diz o outro, né? Principalmente nesse período de pandemia, as pessoas estão lavando mais as casas, as empresas. Qual que é, quais são as dicas que você dá nesse período de pandemia? Exatamente. Como nós estamos em período de pandemia, o consumo com certeza aumenta, porque você precisa higienizar, precisa lavar a casa, precisa deixar as coisas mais higienizadas possíveis. Mas aqueles básicos, aquelas iniciativas básicas, você está escovando os dentes, fecha a torneira enquanto você escova. Banho não é para meia hora, uma hora. Banho é para, no máximo, dez minutos, seis, oito minutos, né? Então, está ensabuando, fecha o registro, né? Então, são coisas básicas que a gente pode estar fazendo aí, que com certeza, com o número de pessoas que estão utilizando o consumo, e a gente consegue ter um resultado melhor. Tá certo, então, Juscelino, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. E é isso, a previsão de chuva, segundo a meteorologia, é só a partir do mês que vem. Eu volto com você no estúdio, Patrícia. Obrigada, Edriza, pelas informações.